John Langdon Down, John Langdon Down emprestou seu sobrenome para a síndrome de Down. O britânico, herdou Down de seu pai, que tinha origem irlandesa. Inicialmente, John Langdon acreditou que a síndrome pudesse estar ligada a questões étnicas e inclusive, achou que os pacientes afetados por ela tinham semelhanças físicas com o povo da Mongólia. Com o tempo, essa visão foi se perdendo pelo caráter pejorativo.